Música Eu sou da boca, a chinela vindo com a senhora Imagina ela pedindo o mar, a leva pro céu Ela quer pedir, ai, eu tô sempre com o dedo velhinho da rua Juntava com o dedo, mas ela morre Fim de semana, no bar da senhora, no plantão Tinha um milhão de sorrisos, morrendo até o botão Eu tenho a ver se eu morrer dentro de uma maçã A responsabilidade não tem no coração Traçando e ganhando o checo que tem nas mãos Lembrou dos que já se foi, tem outra discussão Tinha de um gabinete, uma telinha de foguetão Medio de Deus, que é minha fé também Ando com Deus, não sou no corrente Mas diz que sou, tem outra discussão Mas eu te dar tudo pra ver Eu lembrei de tudo Quando dá pra eu lembrei de tudo Se tu ficar comigo, eu lavo essa idade Já vai pro que eu to nem a mamã Perdi de tudo Ac המ de Santo Caio de São Paulo Porque eu to nem a mamã Com o meu fujil na mamã Eu vou defender o telef até o mar Opa, já passou Opa, já é pra lá Que se tu ficar comigo Eu largo essa vida de lá Já falei pra mim Porque eu tô nele, nada de plantar Como eu vou jogar Eu vou defender o telef até o mar Opa, já passou Opa, já é pra lá Que se tu ficar comigo Eu vou defender o telef até o mar Opa, já passou Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu sou da tua, minha sinela vindo pra você Minha sinela pediu mais Lá leva pro céu e toda a mão Ela quer pedir, mas Eu vou defender o doido O Vettinho da rua Eu tava, faz ela morrer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL